Em Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo trabalha com quatro ideias fundamentais. Número 1. Nenhuma lei tem poder ou domínio sobre a pessoa depois que a pessoa morreu para essa lei. E o que seria essa morte? É o abandono da lei como ferramenta de condenação ou como meio de salvação. E qual é a solução? Em Cristo estamos livres da condenação da lei. Número 2. A pessoa justificada está morta para a lei. Consequentemente, não vive mais segundo a carne, ou seja, não vive mais no antigo domínio do pecado. Número 3. A lei não é pecado. Ou seja, intrinsecamente, a lei não é ruim. Ao contrário, ela é santa, justa e boa. Santa porque é a representação do caráter de Deus. Justa porque é correta, apropriada. E boa porque sua intenção é estabelecer barreiras de proteção em nosso favor. Número 4. Não somos capazes de cumprir as exigências da lei. Isso fica evidenciado nesta realidade? Não fazemos o bem que queremos, mas justamente o mal que não queremos fazer é o que nós fazemos. Isso produz infelicidade? Isso produz condenação? E qual é a solução? Amanhã falaremos sobre isso. Amigo, amiga, você vive uma luta interior, uma voz dizendo-lhe, você é um incapaz, você é um desobediente. Essa luta é real. Mas não se desespere. Em Jesus, nossas esperanças podem renascer e o nosso futuro pode mudar. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje. Música Música Amém.